Chegamos aqui pra tentar ir no museu do futebol, mas acho que tá rolando alguma invenção aqui, hein? Cheio de carro, olha lá, estádio Paulo Machado de Carvalho, saudades do Pacaembu A gente tá tendo uma amostra, made, mercado art design, feira de arte, a gente veio pra ver o futebol Olha lá, tá a bilheteria aqui Engraçado, eu acho que era do outro lado quando a gente veio, não sei Faz tanto tempo que eu não venho aqui Enfim, vamos ver quantos estão os ingressos, 20h inteira e 10h30 no museu Entrada grátis, crianças até 7 anos, professores de escola pública, visitantes com deficiência ou necessidades especiais E é isso aí, vamos esperar chegar os outros jovens pra gente pegar Então ele falou que tá bem cheia essa exibição de arte aqui, olha, e ela é dentro do Pacaembu Falou que acho que vai até às 8h, só que ela é 50 reais Estamos aqui de novo depois de 10 anos? Não faço a mínima ideia qual foi a última vez que a gente estivemos aqui no museu do futebol Olha o Pelé, o Edson Arantes do Nascimento já está falando lá em cima Não é não Vi? Muito legal E aí tem uma coisa aqui, a gente já sobe Ali tem um... tem só uns vídeos ali passando Não tem nada aqui não, vamos subir Olha lá Olha a seleção feminina, 2011 Eu acho que eu não sei não Quando que eu vim Fortaleza Olha Cadê o Seara? Bahia Bahia Crise Paranaense Paraná Portuguesa Santista Joinville Fluminóis Olha o Pelé falando espanhol aqui, olha Na história do futebol brasileiro Eu me orgulho de ser um dos maiores Você também vai gostar Bem-vindo ao museu do futebol Olha lá Grandes ídolos do futebol Olha lá, esse aí O maior Ronaldinho O editor vai escolher uma jogada aqui pra nós Cadê? Só Grandes, né? Só Grandes? É Ronaldo? Tem chance de eu conhecer Ah, é mais recente do Ronaldo Ixi, vai demorar muito Até aparecer o Google Porque essa parte aqui você entra debaixo das arquibancadas Bancadas E a show de torcidas Bem na hora, vamos ver Vai começar a torcida aqui, olha Acendeu Muito louco esse espaço aqui Ela vai variando de lado, sai de um lugar pro outro Apaga, vai lá pro fundo Olha Tem aqui a lista São 17 minutos e 22 minutos de apresentação Olha o Coringal ali Olha Aí, olha Tem a lista inteira Bastante time E olha, Corinthians e Palmeiras gostando Aí gol do Palmeiras Tem sido do Corinthians ali, olha A atmosfera Macaembu total E passando aqui agora, olha O produtor já veio aparecer ali Falou, vocês estão demorando muito aí Vamos passar para a história Da arte com o futebol Conta mais aí Do que que você tem visto aí Bom, primeiramente a gente pode ver que o futebol Não foi só uma arte de se jogar um esporte Tem muitos desenhos Festas Está tudo vizinho assim Comemorações Tem toda uma sala de quadro Em 1927 todas as proibições caíram por terra E entraram em cena os melhores Não importando a origem nem o bem Olha, aqui está rolando a exibição De um filmezinho Emocionante Falando justamente sobre a Copa de 1950 Contando, olha O maior silêncio que já houve no país Então Naquele Gol Que levamos do Uruguai Aqui não vai dar para ver, deixa eu botar uma luz Aquele gol que levamos do Uruguai Foi O maior silêncio Maracanã No final do vídeo fala que injustamente A derrota de 1950 Foi colocada nas costas Dos três jogadores negros Que o Brasil tinha E ele reforça A questão de preconceito Muito forte Nos anos 50 Então A mensagem aí Perdemos Mas Desculpa Para colocar no preconceito O esporte aqui é justamente uma das Revoluções Nessa parte Dentro da sociedade Então como a gente falou da democratização do futebol Em termos de Riqueza e tudo mais Também é um ambiente diverso Então você vê a alegria aqui ó Já uma Santos e Garrincha Jogando uma Sinuca aqui ó Olha que maravilha Então tem que celebrar né Essa diversidade Então aqui tem cada etapa né Do futebol Olha o Didi Relaxado aqui ó Com a esposa dando aquela Amarrada na chuteira Tá meio travado aqui parece né Aqui temos um amante dos esportes Esse aqui Esse aqui foi cruel hein Esse aqui até hoje muitas histórias Deixa em dúvida aqui que rolou Olha lá Um beijinho Do Zagallo Dá um look nesse time Ronaldo Parecendo até o Kratos ó Piscado de vermelho Ó e falando nisso tem mais Youtubers na casa Ele é argentino eu acho Ele tá com o sotaque de lá Não sou só eu só que ó O produtor dele gravo pra ele também Cadê o meu produtor? Cadê? Tá lá do outro lado Olha o meu produtor ali Dando risada ó Enquanto o produtor do parceiro aqui Trabalhando Mandando ver O meu ali ó Batendo papo Olha o Denilson aqui ó Essa é classe Olha o visor Da praça Charles Miller Gabe como está essa visita? Relembrando né Relembrando a vida Olha lá Alguns recordes Brasileiros Jogador mais baixo Babá Gols marcados por um jogador No mesmo jogo Três vezes já aconteceu isso Esporte 14x0 contra o Santamaro Sampaio Correia 20x0 contra o Santos Dumont E o CSA 22x0 contra o Esporte Clube Maceió Primeiro partido com 22 jogadores expulsos Portuguesa contra Botafogo Rio São Paulo de 54 Todo mundo foi expulso Maior goleada Botafogo contra Mangueira Campeonato Carioca 1909 24x0 Maior público né Maracanã Brasil e Paraguai Na Copa de 70 Pra quem não conhece Tem as regras aqui do futebol Tem toda a pré-história Falando do passado Olha lá Charles Miller Lembrando né Os primeiros campeonatos Os primeiros times Do Brasil Vou puxar aqui Depois vocês dão Dá uma congelada na imagem E vê a lista aí Tem umas bolinhas Essa que era louca hein Campeonato Brasileiro 2008 Vamos ver E olha onde já tá aí Os rapazes aqui ó Mostrando que eles conhecem Num ter bolinho de longa distância Rolaço aqui ó Tá acertando, acertando Tá acertando, acertando Que isso hein produção Agora a gente entendeu a lógica ó Tem as formações do futebol embaixo ó 3-2 Aqui Oxe, o que que é WM? Que formação é WM? É essa aqui ó Aí ali ó 4-2-4 Cada mesa tem um formato diferente Tá acertando 4-2-4 Aí ó 4 atrás 2-5-4 na frente Essa aqui é 4-4-2 Então 4-4-2 Tá acertando Essa aqui é o que? 3-4-3 é essa? Ó 3-4-3 Bora ver. Será que tá fechado o chute a gol ali? Tem gente dentro, hein? Mas ó, vou mostrar pra você aqui a grande habilidade do futebol de sombra, ó. Cadê? Faz o gol, faz o gol. Fazer pressão aqui, ó. Tira. Golaço, golaço. Tão uma trouxa. Vai, cadê os time? Cadê a equipe? Não, bicho, pro outro lado. Cadê? Eu joguei pra lá. Deixa o goleiro defender ali. Vai, goleiro, cadê? Habilidade? Só põe sua sombra ali, só vai em cima da bola aí. Aí. Uia, tirou? Sai, 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 sai. Como que é a sombra aqui? Só mais. Uma bola. Sai, bola. Travou, travou. Aí, a jogadora. A Bela que sabe. A Bela que sabe. Como é? O gol, o gol. É agora, é agora. Bem agora. Mas chegamos aqui, ó. Na parte mais aguardada, que é descobrir a velocidade do chute. A Bela já tá preparando o pé aqui. Saúl. Grandes momentos que ele chutou aqui. Ele nem sabe a força do chute dele, que ele chutou pra fora, muitos anos atrás. Ih, o Fábio Costa ali, foi pro lado. Vamos lá. O produtor já tá aqui, ó. O editor tá com as pernas aquecidas. Ele vai pra mim, né? Uia, goleiro. 35, eu fumo muito lacratinho. 35 km. Vai, doutora. Podia ter sido mais parte. Vai, doutora. Vou gravar aqui. Não, por favor. Deixa eu pegar daqui. Ih, foi... Teve até que buscar. Aí, ó. O goleiro não pegou, mas foi super que pegou. Pegou? Pegou. É, quando é U. Quando é U, ele pega. Ih... Vai. Não, vai. Eu tô aqui. Eu sou o... Vai lá, vai lá. Vai lá, vai lá. Vai, vai lá. Vai ser também. Vamos lá, hein. Eita! Aqui, produção. Eu ainda falei que o Hugo caiu quando ele veio, porque ele foi de mão. Por favor, por favor, solzinho. Outra chance. Outra chance. Nunca. Nunca. Olha! Aí! Agora o editor com a técnica japonesa. Ó, 78 que eu chutei também. Manda duas curvas. Por favor. Coração. Coração até acelerou. Vamos lá, editor. Confio em você, hein. Boa, amigo. O que foi isso? Ih, o que é isso? Travou. Como se fosse valendo na trave esse menino. Travou. Qual que é a técnica pra não escorregar? É, tirar a meia. Vamos lá. A técnica é ser bom jogador. Pode ir. Prepare-se. Aí, pode ir. Nossa! O recorde é 158. Eu acho que eu fiz melhor da primeira vez que eu vi. Mas tá bom. Não tá de chuteira, né? Dessa vez. Falta, né? Não vim de meião. Ele dá uma vez certeza que tava de chuteira. Não sei. Vinha com a escola, né? Já vinha preparado. Ó, ela levantando a taça aqui, ó. Foi lá, ó. Vai lá levantar a taça. Não, não. Não venci nenhuma. Chutei na trave. Você não é vencedor? É mesmo para mulheres. Eu, a Marta, a gente. Não é o lugar de fala. Bom, estamos aqui todos já chutados. O editor, ele falou que ele fez de propósito, que ele não queria humilhar os presentes. Não, senão ele ia falar que ia quebrar recorde e ia decorar outro número pra falar pessoal. Que era o recorde. Então, ele preferiu chutar na trave e deixar o mistério pra todos aí. A gente vai nesse aí. E agora, olha o Pacaembu todo quebrado ali, velho. Ih, não deu pra ver nada no vídeo porque tá estourado, mas... Tá tudo quebrado. Bom, e esse foi o rolê do museu. Está terminando agora a parte do museu. Vamos continuar dando uma volta aqui e ver se tem mais algo interessante. Que coisa hoje.